O Projeto Online É Memo Assim vai realizar a 2ª edição do evento de dança Link Spot no dia 2 de Março, no Paradise Garage, em Lisboa. Vamos falar com o Bruno Abreu e o Ivan Vieira. Bruno Abreu. Olá. Bem-vindos os dois. Olá. Tudo bem? Sim, temos de trocar beijinhos. É uma cena que eu inventei. Bom, olha, sejam bem-vindos. Esta é a 2ª edição. Que diferenças aqui há do ano passado para este ano? Pode responder eu? Sim, então vocês. Da 2ª edição, a 1ª edição nós tentámos mudar um bocadinho o formato e o conceito das battles, que por norma têm sempre público e são sempre ao vivo, digamos assim. O ano passado nós tentámos tentar ennevar um bocadinho. Fizemos uma battle que não tinha público, físico, basicamente. Tinha só os convidados, tinha os júris. Gravámos, editámos as coisas e fomos pondo semana após semana mais ou menos os resultados. Tentámos fazer uma série de battles. O conceito basicamente era tudo secreto. Ele disse-me que eu podia falar, mas agora... Tudo secreto, mas é normal. Não, isto é um casamento, quase. É normal. Era tudo secreto. Ninguém sabia com quem é que ia batalhar, não sabiam o sítio, não sabiam nada. Iam sabendo ao longo do processo. O verdadeiro mundo secreto. Nós é que éramos o verdadeiro mundo secreto. Queremos nós. Não são vocês. Somos nós. Este ano o formato é basicamente o mesmo e podes continuar a falar. Ah, boa. Agora passas uma bola. Sim, senhora. Este ano. O ano passado nós pelo menos o feedback que tivemos foi tão bom e as pessoas perguntaram o que gostavam de ver, uma vez que nós também fazemos o convite aos que nós achamos em geral pelo percurso durante o ano, que são os melhores. E as pessoas queriam estar presentes e queriam ver. Então nós experimentámos porque não tentar manter algumas coisas, como por exemplo os convites. Eles não sabem quem vai participar com quem. Hoje por acaso já vão saber. Há duas duplas que já se vão conhecer, mas que não sabiam. Ok. Então já se pode dizer que os garotos estão ali atrás? Já se pode dizer que os garotos estão ali atrás. Prontíssimos a aquecer, a esticarem-se todos. Vão participar no sábado? Ninguém sabe quem é que é o júri. Vamos ter atuações de grupos também. Ah, então não posso também perguntar isso? Não. Não podemos... Isso aí, quem quiser tem que ir. É segredo? Ok, mas parece-me bem, este sábado, dia 2, o que é que vai acontecer, isto é, a nível de line-up? Vocês trouxeram sete duplas, as melhores que vocês consideramos melhores em Portugal. Imagina, vão estar à procura de uma oitava dupla, não é? Uma oitava. Como é que isto vai funcionar? Isto foi para causar um bocadinho o pânico no sábado, ou seja, nós convidamos sete, inicialmente, e não dissemos a ninguém. Primeiro teaser saiu, segundo teaser saiu... E não dissemos um ao outro. Exato. Nós é que já, a hipatia é tão grande que nós... Mas disseram, convidaram as pessoas ao menos? No segundo teaser saiu. De certeza que dissemos as pessoas. Avisámos. Avisámos. Basicamente vamos fazer filtros só para escolher uma oitava dupla. Oitava dupla. Mas qualquer pessoa pode participar, ou não? Qualquer pessoa pode participar, de qualquer estilo. Este ano, por exemplo, o ano passado fizemos um... Pode ir, se quiser. Se tiveres uma dupla. Tem flow negativo, Bruno. Também pode ir. Então é melhor não ir, porque o espaço é pequeno e não temos que fazer nada. Vai à vontade. Então como é que isso vai acontecer? Vocês vão esperar pelos candidatos? Sim. Ou seja, vão lá estar as sete duplas que já foram convidadas. Ao contrário do ano passado, que foi uma Battle of Styles. Ou seja, tentámos englobar todos os estilos. É sempre dentro da área mais street dance. Por isso dentro das várias vertentes de hip-hop, popping, new style, locking. Este ano tentámos singir as coisas só mesmo ao new style. Pois é, é isso que eu também te queria perguntar. Mas já vamos lá chegar. Os apuramentos podem ir, qualquer tipo de pessoa. Agora, se um b-boy, por exemplo, for, já sabe que há a partir da música que o DJ vai passar, será de new style. Mas se quiser aventurar, é estar aberto aos prejuízos. Então pronto. Vamos já dizer que estão todos convidados. Todos vocês que conseguem mexer o corpo de uma forma melhor que a minha, preferencialmente. Para experimentar e irem testar esta aventura. Se calhar, quem sabe, descobrem que, afinal, dançar só à frente do espelho pode trazer frutos. Portanto, a entrada é cinco euros. E as pessoas que quiserem participar já estão a contar com essa inscrição. Sim, já. E atenção, é uma coisa que temos que referir é que não vão... Isto é um evento para toda a gente ir ver. Um simpatizante de dança aconselho vivamente a ir ver este evento. Ou seja, nós também tentámos... Desculpa, estou interrompendo, caro Ivan Vieira. Posso interromper? Muito obrigado. Estás-me a tocar demasiado hoje. Nós também tentámos criar um conceito que fosse um bocadinho diferente, porque as pessoas normalmente têm aquele conceito de battle, de uma coisa muito underground e só para o pessoal que dança e que se calhar se sentem um bocadinho constrangidas para dançar. Sim, eu vou ser sincera. Ainda há bocado estava ali um dos vossos, portanto, dançarinos. Bailarinos. Bailarinos. Eu ia dizer atletas, mas não é bem atletas. Também são atletas. No fundo são umas... Sim, de alta condição. Mas estava-lhes a dizer Achas que eu posso ir no sábado? Ninguém se vai rir de mim. Falas... Não. Podes ir na boa. Vais lá e vês as cenas. Porque eu sempre tive muita curiosidade em ir ver. Mas por acaso, sei lá, senti-me um bocado tipo, vou lá e faço o quê? Mas sabes, por exemplo, que isso é um espírito bonito. O que eu acho, pessoalmente, nas battles, é que muitas das vezes, mesmo as pessoas que estão a começar, que são se calhar mais desengonçadas, há um respeito muito grande na battle, pelo qual nós sabemos que as pessoas que estão a começar, e eu digo pelo qual que nós, porque neste caso, hoje em dia já é coreógrafo, eu mantenho um bailarino ativo, e que apesar de se calhar a pessoa até pode nem estar a ter o melhor desempenho, até pode se calhar estar a ser meio estranho, mas as pessoas respeitam-na porque sabem que ela estão a tentar e que à partida não vai ser gozada. Dá sempre um ao outro que rir, não é? Sim, mas não faz mal. Isso é a minha vida, rirem de mim. Mas ela está a falar no caso de ir ver. Não, de ir ver, estás à vontade. É tranquilo. É tranquilíssimo. Mas um dia destes vou experimentar a dançar. Já estive ali a falar com pessoas que conhecem pessoas, e têm cruz, e dançam, e vamos chamá-los. Vamos chamá-los. Já agora deixa-me só fazer uma interrupção, que é, o Linkspot é um membro deste projeto que existe, que é o Emem Assim. O Emem Assim é um projeto online que podia vir perfeitamente para a Cica Radical. Mas pronto, foi só assim uma dica de sapato. E que nasceu da descentralização de nós tentarmos tirar um bocadinho o foco, se calhar, de Lisboa, e existem talentos a nível de dança. Sei lá, traz montes. Pessoal que está fora, que estão a dançar, por exemplo, com o JCJ, que nós sabemos que estão a batalhar lá fora e estão a ter muita atividade. E que se calhar as pessoas estão sempre muito centradas no que se passa em Lisboa, Balgarve, sei lá, Minho. Montes de sítios. Daí o nosso projeto para facilitar as pessoas. Pessoal, procurem todos na página do Facebook, é mesmo assim. Façam todos like, vejam todos os vídeos que eu estive a ver hoje e adorei. E vamos passar a fucking dance, porque eu estou doida com isso. Bora, vamos isso. Bora arrumar a casa, por este lado. E bora chamar. Portanto, uma das cruzes eu sei que se chama The Malaysian Crew, a outra como é que se chama? Um é The Hunter's Head. Ok, então vamos chamá-los todos e a ver que tal. So, bring it on. Tchau. 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 Tchau.